Agora você de casa vai conhecer a história de jovens que ganham dinheiro para falar de produtos nas redes sociais. Só para você ter uma ideia, um post das chamadas Instabloggers pode render um bom cachê, até 15 mil reais. Isso porque as marcas famosas aproveitam a popularidade dessas jovens para promover os produtos na internet. Acompanhe agora a reportagem da Natália Arcuri. Elas têm 20 e poucos anos, são bonitas, super vaidosas e têm a vida registrada em fotos que são visualizadas por centenas de milhares de pessoas nas redes sociais. Hoje quantos seguidores vocês têm? Eu tenho 290 mil. Eu estou com 596 mil. Eu tenho acho que 810 mil também. Raquel, Mariana e Gabriela são amigas dentro e fora da internet e fazem parte de uma nova geração de celebridades. São Instabloggers. Não é uma profissão, mas é como se fosse. O trabalho delas só depende de um smartphone. Tem que tomar muito cuidado, até porque a maioria das pessoas que seguem a gente não são mais velhas que a gente. São ou da nossa idade ou mais novas. Então, tomar cuidado para não postar uma foto muito assim para fora, tipo uma bebida, uma roupa meio vulgar. Tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa, assim. A história das amigas é parecida. A fama veio por acaso. Na época do Orkut tinha muito essa coisa de fake, não é? Que as pessoas faziam... Parecia que era uma rede social que eles faziam os fakes. E aí eu postava minhas fotos e as pessoas começaram a fazer muito fake usando as minhas fotos. E aí depois que eu saí, que foi do Orkut para o Facebook, foi para o Facebook, as mesmas coisas. Colocavam até meu nome, às vezes igual, às vezes só queria uma foto. E aí foi indo de Instagram e tal. Hoje em dia tem milhares de fakes dela, dela, meu. Isso é loucura. O que começou como brincadeira virou um negócio lucrativo. Em que momento você percebeu que poderia ganhar dinheiro com isso? Então, demorou, viu? No começo eu acho que não passa, sei lá, muita credibilidade. Quando você está aí, sei lá, tem, ah, beleza, tem muitos seguidores, mas o que a gente pode fazer com isso? Aí demorou, assim, para eu começar a ganhar dinheiro. Foi de, sei lá, um ano, um pouco para cá. Porque as pessoas, as marcas, as pessoas, é, começaram a procurar e mandar e-mail e tal. Que foi aí que começou, acho que para todo mundo que está nesse meio. Um clique debaixo d'água e pronto, mais de 40 mil curtidas. De olho no público numeroso das InstaBloggers, marcas famosas contratam um post pago. Ou seja, as meninas ganham dinheiro para falar de um produto nas redes sociais. Existe uma tabela que a gente cria de acordo com o número de seguidores. Então, quanto mais seguidores, mais caro é o seu post. Então, a gente tem, assim, de 800 reais até 5, 10. Se for uma pessoa bem conhecida na mídia, pode chegar a 15 mil reais um post no Instagram. Há três meses, as amigas famosas nas redes sociais receberam um convite de uma agência especializada para criar o próprio canal no YouTube. E não deu outra. Em menos de três meses, são mais de 150 mil inscritos e aproximadamente 7 milhões de visualizações. E as expectativas de faturamento também só aumentam. Começamos pequenininho e de começo já foi um sucesso. As marcas têm procurado muita gente, marcas grandes. E a expectativa é grande. Agora a gente está com três meses só, então temos alguns negócios encaminhados. E não sei, vamos pôr uns três dígitos aí daqui a um ano, quem sabe, né? A Daniela é publicitária e mãe da Mariana. Quando a filha estourou na internet, ela viu uma possibilidade de negócio e passou a agenciar as outras meninas que seguiam o mesmo caminho. Hoje, a empresa de agenciamento cuida da carreira e dos negócios de 30 celebridades influentes nas mídias digitais. É um negócio bom. As empresas descobriram que é uma forma rápida e que o retorno é muito rápido. Eu tenho o retorno de muito cliente que deixou de anunciar em revista para hoje estar anunciando nas redes sociais. Porque o retorno é muito rápido. Postou, vendeu na hora. Os vídeos divulgados em redes sociais e canais da internet têm sido alavanca para o sucesso de muitos jovens que falam sobre estilo de vida, maquiagem e moda. Muita gente começou a me procurar com parceria para anunciar no blog, para eu ir na loja, falar sobre a loja. Então, com isso, eu comecei a ver que realmente era um negócio, né? Manu Carvalho é veterana. Começou a escrever sobre moda há quatro anos e hoje é uma referência no mercado. Essa coisa de blog, ela começa não pensando, sabe? Então, eu sou jornalista, eu trabalho numa rádio. E aí, eu sempre gostei de moda, só que eu via que talvez não teria tanto espaço. Então, eu, como jornalista, comecei a fazer curso de maquiagem. Então, hoje em dia, eu sou maquiadora. Ao mesmo tempo, eu fiz curso de vídeos, porque eu faço vários vídeos. Então, você vai se aprimorando conforme o blog vai pedindo, né? Com os vídeos postados na internet, Manu reforça o salário de jornalista. E ainda ganha muitos presentes dos parceiros. Beleireiro, não pago mais. Eu vou na esteticista, não pago mais. Eu vou fazer, às vezes, uma viagem, eu vou de graça. Mas qual será a receita para um blog ou perfil na rede social bombar? Não tem blog pensando no dinheiro. Você tem blog porque você gosta. É como um hobby. E aí, com o tempo, você vai se aprimorando, entendeu? Para as meninas que viraram fenômeno nas redes sociais, uma boa foto é a alma do negócio. Então, pegue o smartphone e siga as dicas. Ó, o segredo é que a galera reclama muito quando faz biquinho nas fotos. Só que o biquinho dá aquela o quê? Emagrecida no rosto. Então, você faz... Mas se você quiser, às vezes, não ficar o Instagram inteiro... Fan down. Um sorrisinho. É importante também. Abre a boquinha, tipo... Ah, estou rindo de verdade. Então, espera aí. Se eu quiser bombar no Instagram do Hoje em Dia, vejam bem. Vamos lá. Vai. Agora um sorrisinho. Agora um sorrisinho. Um sorrisinho tem que virar o rosto? Tem. Virem o rosto, tá, gente? Você tem que descobrir qual é o seu ângulo bom. Do lado esquerdo ou direito? É, o meu é o esquerdo, só que do direito tem covinha. Então, eu equilibro isso. Eu vou continuar tentando. Vai demorar um pouco. A hora que você descobrir o seu lado perfeito, tudo vai rolar.